Fala pessoal, mais um vídeo para vocês aí hoje ó, hoje vamos estar recuperando esses quebra-mola aqui ó, nessa estrada rural aqui, né, vocês podem ver que aqui tem um início de elevação ou quebra-mola aqui ó, alguns podem chamar de divisor de água. E aqui para baixo também ó, tem vários quebra-mola aí para mim arrumar, entenderam? Então a gente vai estar recuperando eles hoje aí ó, olha aí para vocês verem, né, está aqui ó, vamos ver daqui de trás, para vocês terem uma noção de como é que está esses quebra-mola. Aqui ó, bastante buraco ó, depois eu vou dar uma patrolada nessa estrada aqui, para dar uma melhorada, olha aí. Então vamos estar recuperando eles, para essas águas saírem aqui, porque ela está cortando muito a estrada, entenderam? Então assim, reformando eles, recuperando eles aí ó, a gente vai ter uma diminuição grande da água na estrada, ok? Vamos lá então, vamos fazer esse quebra-mola aí, vou fazer esse aqui, ver se eu consigo filmar esse aí para vocês e mais uns dois ali, ok galera? Vamos lá. Bom galera, voltando aqui ó, nessa questão de fazer quebra-mola ou reformar quebra-mola, né, numa estrada típica dessa aqui, o que que a gente faz? Olha só, eu estou tirando todo o material da borda, que tem aqui sobrando e refazendo quebra-mola, ou seja, vamos tirar esse material, né, ocupar todo ele aqui no quebra-mola, para que a gente não retire o material da estrada, entendeu? Então assim, eu procuro fazer dessa forma galera, né, eu retiro o material que eu tenho nas bordas aí ó, até material que está sobrando, entenderam? E não retiro o material do meio da estrada, porque se você retirar o material do meio da estrada, vocês vão estar cavocando a estrada, vão acabar fazendo uma panela aí ó, né, que mais cedo ou mais tarde vai começar a juntar a água, Entenderam? E aí vai trazer problema para vocês, então assim, eu retiro todo o que tem na borda aqui, quando não tem cerca, eu entro lá de dentro, né, e retiro o material para fazer o quebra-mola, Mas como aqui é um corredor, cerca dos dois lados, eu vou retirar o material tudo da borda aqui ó, olha aí, assim vai ficar a estrada, a beira de cerca aqui, sem material, né, vai ficar a beira de cerca limpa, entenderam? E a gente faz o quebra-mola tranquilamente, olha aí, aí eu já venho soltando o material todo aqui em cima ó, olha aí para vocês verem, galera um quebra-mola desse aqui, se fosse com a pá, com a retro, né, com o trator de esteira, seria bem mais rápido, né, e mais fácil de fazer, entenderam? Com a patrol, a gente tem que ir mais distante para trazer material, né, agora isso por quê? Porque eu não estou cavucando o centro da estrada, agora se fosse para fazer, cavucar o meio da estrada aí, né, e levar esse material para fazer o quebra-mola é muito mais rápido, mas é uma forma inviável, ok? E é isso galera, não tem como a gente fazer de outra forma, a não ser dessa forma, salvo se, né, trouxerem material para vocês fazer o quebra-mola, ou seja, trazer com o caminhão, né, olha aí, assim ele dá mais trabalho? Dá, dá muito mais trabalho, mas a gente faz do mesmo jeito, e é isso aí ó, eu vou ver se eu consigo fazer umas imagens por fora aí, para vocês verem eu fazendo o quebra-mola aí, né, finalizando ele Olha só, eu tenho que vir mais longe, para eu pegar material, para levar o material até a frente, né, aqui vocês podem ver que eu abro bem a lâmina, ó, né, para que eu possa empurrar esse material Olha aí Depois eu vou pegar aquele restinho daquela borda ali também, ó, vou limpar ela, né, se eu ver que dá para soltar água só de um lado só, eu solto, mas se eu ver que dá para soltar dos dois lados, eu vou soltar dos dois lados Aqui eu vou estar soltando dos dois lados galera Olha os caminhões nossos aí, deve estar trazendo material em algum outro local aí Então assim galera, é um serviço bom de fazer, bacana de fazer, para quem está iniciando aí, se pegar um serviço esse aqui ele vai fazer tranquilamente É, basta ele ter um pouquinho de noção aí do que ele quer fazer, entenderam? Olha aí para vocês verem aí, ó Agora eu vou cortar, limpar o pé da cerca do outro lado E para a gente dar sequência no quebra-mola ali Galera, é, deixa eu trocar uma ideia com vocês Com relação a um vídeo que eu fiz aí Aliás, nós fizemos um vídeo ontem, domingo É, eu fiz um vídeo junto com o Gil do ontem É, até eu sorti um boné E a gente vai soltar esse vídeo na sexta-feira Tá ok? É, véspera de ano novo aí E assim, ganhador do boné É, na sexta vocês já vão saber quem que é o ganhador do boné Eu sortei um boné original, né? Da Comax Sem uso Boné novo Entenderam? E assim, eu até comentei um pouco sobre a situação do Gildo É, o Gildo como vocês já sabem aí É um patroleiro que trabalha comigo na Sinfra Né, aproximadamente aí 11, 12 dias Acho que mais ou menos uns 11 dias Ele sofreu um infarto É, um infarto agudo É, teve que colocar duas molas Duas, não, três molas no coração dele E não veio a óbito por sorte, galera Né, o Gildo, ele viveu de novo Nasceu de novo Né, o Gildo, ele viveu de novo O Gildo, ele viveu de novo Nasceu de novo Nasceu de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.